Salve rapaziada do Sport TV, eu sou o Gordox e hoje tenho um papo com um cara que é muito importante no League of Legends. 2018 foi o ano dele e ó, vou dar uma dica quem é. É o cara que era profissional de combate de armas. Já sacou, né? Fala, Dinkedo. Como é que você tá, meu querido? Rapaziada, salve. Matheus Rossini, 22 anos, né? 22 anos. Novinho, hein? Não, tô ficando velho, sei lá. Fala, Dinkedo, velho, você começa a ficar depois dos 45, né? Cara, satisfação mais uma vez estar aqui na Game House de vocês, da Kabum, sempre muito bom dar aquela gankada. Satisfação é nossa. E você não gosta muito de gank, né? Tipo, ser gankado, né? É, eu gosto do meu time estar me gankando, eu gosto. Agora o Ranger que tá te campando lá é uma coisa boa, né? Sim, sempre. Cara, 2018 foi um ano excelente pra você, né? Você foi um cara que foi o melhor jogador de League of Legends, você foi o melhor midlaner e vocês conquistaram os dois splits, né, do Campeonato Brasileiro de League of Legends. O que foi esse ano de 2018 pra você? Olha, é até difícil de descrever como foi o ano de 2018 pra gente, porque a gente fez tudo que a gente tinha que fazer, a gente ganhou todos os campeonatos. Infelizmente a gente não foi tão bem lá fora, que era a nossa pretensão. Foi um ano surreal pra mim, foi um ano que vai ficar marcado na minha vida pra sempre, com certeza. Bom, a gente falou, você foi o melhor jogador de League of Legends e você foi o melhor midlaner. Como é que é trabalhar com essa pressão? Porque até então vocês eram jogadores respeitados, você foi um cara de destaque no Operation Kino, mas de repente você virou o foco, a galera começou a estudar a sua gameplay pra te dar um counter. Como é que é trabalhar com essa pressão de, ah, eu quero bater no Jinkedo? Antigamente não, é você, ah, eu vou bater nos caras, mas os caras começaram a ter esse plano de querer te derrubar. Olha, eu acho que é o que todo jogador quer, na verdade, chegar nesse patamar, nesse nível, onde as pessoas têm que se preocupar mesmo quando vão jogar contra você. Então, acho que é o que eu realmente quero e o nosso time, em 2018, a gente estava num nível muito alto e acho que foi justamente por isso que a gente começou até a dar uma caída, tirando os outros motivos também, os times estavam começando a entender mais a gente, como a gente jogava e tudo mais. Então, é mais difícil, mas é com certeza o que todo jogador quer. A gente tem que sempre estar batalhando pra isso mesmo. E a cobrança pessoal, né? Porque 2018 foi o seu ano. 2018 foi o ano que você foi o ano da sarrada, né? Que aparecia você lá em qualquer palco, a galera implorava pra você dar uma sarrada. Quando começou 2019, você imaginou que você teria que se cobrar mais também pra ser um jogador melhor, pra continuar com seus stats, com seus awards também? Não, com certeza. Acho que, como a gente falou, as pessoas começam a estudar a gente mais individualmente, então fica também mais difícil pra ter um desempenho individual tão bom. É bom você sempre manter o foco. Se você teve um ano bom, você tem que ter um ano melhor na próxima vez, porque vai ter muita mais cobrança da torcida e do seu psicológico, da sua família, dos seus amigos, enfim. Então, esse ano foi bem mais difícil e, com certeza, foi o ano que eu me cobrei mais ainda. O seu balanço de 2018 pra 2019, né? Não foi como esperado, né? Acabou... Era uma equipe que todo mundo vinha esperando que ia continuar surrando ali o Flamengo, mas não foi isso que aconteceu nesse ano, né? No primeiro split a gente manteve a line ainda de 2018, mas como a gente já falou muitas vezes, a line realmente já estava muito desgastada, então era realmente difícil da gente manter e ter um bom split. Mas nesse segundo split a gente reformulou da forma que a gente queria mesmo, a gente esperava ter um resultado melhor. Eu acho que foi um resultado bom, querendo não chegar numa semifinal é um resultado bom, você estar ativo no campeonato e a gente perdeu pra um time que por muito pouco não levou a final, que eles quase ganharam do Flamengo também na final, então realmente era um time muito forte, mas a gente queria ter sido campeão, obviamente, mas algumas coisinhas fizeram com que a gente não evoluísse tanto quanto a gente esperava. O que valeu foi a experiência, então esse segundo split pra mim foi um sucesso. Bacana ver o seu ponto de vista, lembrando que como é difícil você chegar no topo, mas se manter no topo fica cada vez mais, né? Com certeza, com certeza. Falar em topo, uma equipe que tá no topo agora é o Flamengo, né? E mais ou menos ali naquele, no meio do primeiro split, na janela de transferências, né? Meu amigo Shanti Teixeira que gosta da janela de transferências. Quem não gosta? Foi cogitado, né? Que você junto com o Ranger, de repente poderiam participar da equipe do Flamengo. A galera gosta sempre de dar aquela alfinetada, o Flamengo não tava conquistando, muito se contestava dos tilts do Shrimp, né? E o Goku também era sempre contestado e ali naquela boataria falaram que de repente você, e o Ranger poderiam ter ido pro Flamengo. Chegou a acontecer isso e o que aconteceu pra você decidir ficar no Kabum? Eu tenho carinho enorme pela Kabum, eu já tô há um bom tempo aqui e a gente já passou por muita coisa junto e eu tenho cada vez mais a confiança neles, então eu não tinha pretensão de sair daqui nessa época da transferência. Foi mais especulação da torcida mesmo, mais vontade da torcida, não teve nada de contato, nem de negociação, nem nada do tipo. Eu não sei se o Flamengo realmente queria mudar ou não, se não conseguiram, enfim. Acho que o time tinha peças boas, o Shrimp era um ótimo jogador, o Goku também é um ótimo jogador e cada um tinha a sua função, só que às vezes a torcida, né, não entende de forma tão boa ou às vezes o próprio jogador, mesmo sendo bom, não tá numa fase tão boa que aí a torcida acaba pedindo demais. Mas foi mais especulação mesmo. Foi mais, não chegou uma proposta oficial, né? Não, não. A Kabum não teve que brigar pra deixar você... Não, não teve. Bacana, então foi especulação, né? Isso daí a gente deixa lá pro quadro do Xande Teixeira, inclusive, se inscreva no nosso canal e acompanhe todas as novidades que acontecem no mercado, né? Porque, inclusive, tá aberta aí a janela de negociações. O negócio é o seguinte, primeiro split ali vocês manteram, conseguiram, né, ficar com a mesma line e no segundo split aconteceu aquela coisa que todo mundo falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Vocês perderam ali uma potência que era a bot lane de vocês, né? Que era o Titã e o Rieve, né? E a galera gostava muito de ver os dois jogar junto, os dois estavam meio ali em conflito, às vezes. E também vocês tiveram o auxílio de um coreano no top, que é muito polêmico. A gente tá falando de coreano, de filme de estilo. Quero saber como é que foi pra você toda essa mudança aí pro segundo split. O que que acarretou na cabeça de vocês, que era um grupo que tava unido há muito tempo. Então, é como eu disse, a maior parte da gente ter se desmanchado dessa line foi justamente pelo desgaste. A gente, dificilmente a gente conseguia passar um feedback legal, a gente conseguia ter um bloco de treinos inteiro, produtivo. Já tava realmente muito difícil de manter. E eu acho que talvez, eu sempre falo, que talvez o Rieve e o Titã podiam ter ficado aqui e eu e o Ranger saído também poderia dar muito certo também pra eles. Acho que o problema não é que o Titã ou o Rieve eram um problema, e não eu e o Ranger, por isso que a gente ficou. ou não isso, mas é porque realmente precisava de uma mudança e aconteceu pra todos os lados. Uns foram que nem o Titã foi pra Red, o Rieve pra Falcó, enfim. Então, a gente precisava dessa mudança. E o Wiser foi... A gente não tinha muita opção de top laner. É uma posição em falta no mercado brasileiro, né? É uma posição bem em falta no Brasil. E a gente realmente já pensava, desde que a gente decidiu mudar, a gente já pensava em coreano ou, enfim, europeu, alguma coisa assim. Quando a gente viu os números do Wiser, o Hiro também recomendou ele bastante pra gente. Falou que conhecia ele, conhecia o coach da Sandbox, né? Que era onde o Wiser tava. Então, a gente decidiu dar uma volta de confiança e, né? Não deixou a desejar nem um pouco o que a gente esperava. Cara, legal que você tocou aqui num ponto sobre você e o Ranger e o Titã. Teve um racha no elenco? Chegou uma hora que você falou, a gente não dá mais pra gente jogar junto? Chegou a acontecer isso mesmo? Não, não. Com certeza aconteceu. A gente já tava muito desgastado. Então, tipo, às vezes tinha tretinhas, sei lá, vamos dizer, o Ranger... Tipo, eu não tinha nada, não tinha problema em continuar jogando com o Zantin, vamos dizer. Mas o Ranger não conseguia jogar. Ou então, eu não conseguia jogar com o Titã, mas o Ranger conseguia jogar. Só que, enfim... Então, já realmente tava num nível muito difícil de manter aquela line. A gente, até hoje a gente é muito amigo, mas a gente sabia que não daria certo em nenhum momento. Bom, a gente teve a notícia há mais ou menos um mês atrás sobre a volta do Cami, né? Você é um Midlender de ofício, imagino que... Hoje você tá lá no topo, mas teve algum momento que você já admirou o Cami, porque ele é um cara tipo um dinossauro do Midi. O que você acha dessa volta dele? Você acha que ele tá voltando, de repente, por marketing? Você acha que ele realmente vai voltar a jogar como ele jogou antes? O que você espera quando você estiver frente a frente com o Cami? Eu acredito que não é por marketing. Eu acho que ele realmente tá sentindo falta do competitivo. A gente já viu também o Yoda, foi um caso parecido. Eu acredito que ele não voltou por marketing. Ele já tem números gigantes. Não sei se isso faria tanta diferença na vida deles. Eu acho que se eles voltaram realmente é porque eles estão sentindo falta e o Cami realmente já foi um jogador de altíssimo nível. Eu acho que se ele realmente voltou porque ele quer, e ele se dedicar o tanto que ele se dedicava, ele tem tudo pra voltar a ser um dos melhores do Brasil. Hoje em dia, você olhando nesse ano que passou, qual que é o melhor Midlaner que tem no Q do Brasil? Olha, eu acho que o Goku, o Envy, o Tim, acho que são os melhores jogadores. Tem algum que você gosta de jogar contra mais? Talvez o Tim. Eu gosto de jogar bastante contra o Tim. Eu acho que ele é um cara muito concreto, vamos dizer assim. Ele dificilmente ele fida muito. Eu acho que às vezes ele talvez não seja um cara tão decisivo, mas ele é um cara muito difícil de jogar contra. Você falou do Tim, né? Então quer dizer que, tendo em comparação, a gente falou desse ano de 2019, mas o que você acha que vai acontecer ali? Entre o Tim e o Cami? É. Olha, eu acho que... Eu acredito que vai ter um revezamento. Eu acho que dificilmente um dos dois vai assumir 100%. Talvez o Tim jogue mais por ele já estar mais nativo e o Cami vai pegando o ritmo aos poucos. Talvez aconteça isso. Ou talvez o Cami já, só por screens, mesmo só por treino, já consiga se recuperar e voltar em altíssimo nível. Então fica uns 50-50. Enfim, provavelmente algum vai estar jogando melhor que o outro e durante o campeonato a gente vai ver e durante o campeonato alguém vai encaixar melhor. Às vezes não é nem um jogando melhor que o outro, mas às vezes no time encaixa melhor. Enfim, difícil de dizer, mas eu acho que vai ter um revezamento. E o que você pensa sobre o revezamento? De repente, se a Kabum adotasse isso, de trazer, sei lá, teve uma época que a Red trouxe o Sky, que era o reserva do Faker. De repente trouxe um coreano, fazer tipo esse crossover. O que você pensa sobre o revezamento? Olha, eu acho que é interessante, mas eu acho que todo time, sempre que tem 10 players, fala que é um sonho, é tão bom, não sei o quê. Mas eu acho que também tem muito lado ruim, porque para você conseguir usar um roster de 10 players, você tem que ter uma staff muito boa, você tem que ter uma comissão técnica que sabe bem o que está fazendo, sabe administrar pessoas, porque a gente, em 5 players, a gente já tem diversas dificuldades, tretas, como se relacionar. Imagina em 10, tá ligado? Então, não acho que é uma coisa tão simples e não acho que dá certo tão fácil assim. Tanto que a maioria das vezes que a gente vê players, times com 10 players, só 5 que realmente jogam e às vezes uma posição ou outra que é revezamento. Então, eu acho que é interessante, mas eu acho que tem que ser bem estruturado. Falando em revezamento, em crime de laners, a gente viu agora também que o Tim pegou do próprio bolso e foi fazer um bootcamp na Coreia para elevar o seu potencial. Você foi um cara que teve lá na Coreia, e realmente é válido um jogador fazer esse investimento, jogar um pouco, um mês, dois meses na Coreia? Olha, eu acho que é bem válido, sim. Quando a gente foi, a gente teve uma experiência sensacional com o solo kill lá, solo kill é totalmente diferente daqui. Eu não sei como está agora, porque pelo que eu vi, nesse ano, no geral, todas as solo kills tiveram alguns problemas, então, jogador que, na teoria, não deveria estar no Challenger, está, então, acho que lá também não está muito diferente, mas eu tenho certeza que lá o nível ainda está maior, então, acho que vale para ter, principalmente, essa motivação a mais de jogar solo kill, porque, querido ou não, se você está investindo, se você está gastando dinheiro do seu bolso para ir jogar em uma região melhor, você tem muito mais motivação para jogar. Então, você jogar 15 solo kill aqui, é muito mais difícil que você jogar 15 solo kill lá, em termos de vontade. Então, acho que é um negócio legal, sim, acho que é bom para ele, no geral. Maravilha, a gente está vendo que o Ocidente parou de ficar só tomando sarrafo, né, do Oriente, os coreanos estão sofrendo um pouco. Se você tivesse uma grana aqui no seu bolso, falasse, ó, eu vou fazer um bootcamp, você ia aonde? Para a Europa, ou você ia lá para a Coreia, para a China de Nova, para aqueles lados? Olha, eu tenho bastante vontade de ir para a Coreia, porque, eu acho que a solo kill da Coreia é diferente de todas, acho que não tem comparação, mesmo nível competitivo hoje em dia, não estando tão grande assim, tão distinto, mas eu acho que a solo kill da Coreia, realmente, ela é bem elevada. Quando eu fui para a Europa também, no ano passado, era uma solo kill melhor, acho que era melhor do que a do Brasil, mas não chegava nem perto da Coreia, então, eu não sei como que está agora também, porque, foi desse ano para cá que o Ocidente começou a peitar mesmo. Então, mas eu apostaria mais na Coreia, mas acho que a Europa também seria bem interessante, talvez, para ir em time, talvez uma Europa seria mais interessante, acho que seria mais fácil de conseguir arranjar screens, mas se fosse para ir individual mesmo, sozinho, acho que a Coreia. Cara, falando de mundo, a gente acabou de ter mais uma participação do Brasil lá fora, no Mundial, e não foi dessa vez. Dinquedo do céu, o que a gente precisa fazer para reverter essa situação, para, de repente, a gente ver uma equipe, né, tipo, Sul-Americana, fazendo bonito no Mundial, passando da fase de grupos, não precisa ser campeão, né, mas fazer barulho realmente lá fora, na sua visão, onde que tem que investir, o que que tem que fazer para conseguir mudar essa história? É muito difícil de arranjar as soluções, a gente sabe de diversos problemas, desde dedicação de jogador até região, por a gente estar isolado, e etc, etc, então, realmente é uma coisa bem difícil de se solucionar, eu acredito que a gente, como jogador, a gente tem que fazer o nosso papel, de correr mais atrás, e se dedicar mais ainda do que a gente já se dedica, caso não esteja dando certo, porque eu acho que ficar arrumando muleta de, ah, nossa região é isolada, e etc, tipo, a gente não consegue mudar isso, não tem como mudar o Brasil de lugar, então, a gente vai continuar aqui, se a gente quiser ter desempenhos melhores lá fora, a gente tem que correr mais atrás do que a gente está correndo, então, é bem difícil, é bem delicado, mas eu acho que a gente está melhorando, eu acho que o Flamengo, realmente, não teve resultados bons, mas teve um desempenho bom, então, acho que foi por muito detalhe que eles não conseguiram passar, e, talvez, um próximo split, se eles manterem, ou se tiver algumas mudanças, e tiveram os times tão fortes quanto o Flamengo, desse split, acho que a gente consegue, passar, pelo menos, para uma fase de grupo. O negócio é o seguinte, também teve o Prêmio eSports Brasil, que você também foi um figurão, estava lá, cadê? Está ali, está ali, está ali, bonitinho o troféu. E esse ano, o que você acha que vai acontecer? Para mim, acho que vai sobrar nada dessa vez, acho que esse ano, não foi um ano ruim, eu não considero como um ano ruim, mas, acho que para levar algum prêmio, eu acho que tinha que ter tido algum a mais, mas, eu tenho certeza que o prêmio vai estar sensacional, e, eu espero, estar lá presente para ver, eu vou bater palma para qualquer um que ganhar, acho que nossa região merece apoio, qualquer jogador que estiver no nível, acho que, eu vou bater palma bastante. Então, você acha que, de repente, esse ano aqui, vai ser mais um ano de aprendizado, e não vai ter sarrada no palco? É, eu acho que não vai ter sarrada no palco, não, mas, quem sabe, sarrada para alguma entrevista, alguma coisa lá, presencialmente, não vai ter problema nenhum. Vai estar lá, alinhado, com certeza. Fica bem, né, de social. É, uma vez no ano, tem que ficar, velho. E essas novidades que a Riot anunciou agora, há 10 anos de League of Legends, a gente viu, um leque absurdo, de jogos novos, né, todo mundo ficava pensando, ó, a Riot, só tem o League of Legends, só tem o League of Legends, mas ela construiu, na verdade, toda uma base, um império, né, vai ter jogo de FPS, vai ter jogo de celular, vai ter jogo de carta, vai ter anime, o que você achou desses lançamentos da Riot, sobre League of Legends? Olha, eu achei sensacional, assim, eu estava no evento, né, dos lançamentos, e foi surreal, foi algo que eu não esperava nem um pouco, eu achei, eu tinha até ouvido boato de que ia lançar um jogo e tal, eu achei que era um jogo, eu também, pensava que era um, eu pensava que era um, e os caras lançaram vários, e todos pareciam ser absurdos, eu joguei o mobile, e achei sensacional, muito da hora de jogar, muito simples, muito... Mastery está roubado. É, Mastery está roubado. Porque dá auto ataque muito fácil, você só fica lá, é que no celular, a gente sabe que o dedo de linguiça aqui é complicado, você fica jogando, você dá um auto ataque fácil, eu fui jogar de gragas, é difícil acertar isso em shot, é difícil pra caramba. Mas enfim, sensacional, e eu estou muito ansioso para o FPS, eu sempre fui da vibe do FPS, então, realmente, estou muito ansioso, quero muito ver como vai ser. Bom, só para a gente dar mais uma fala sobre o cenário como um todo, em 2014, se eu não me engano, tinha uns campeonatos da SL, da Intel Team Masters, que era uma oportunidade mais, que os clubes tinham, de disputar um torneio lá fora, e às vezes você jogava contra um SKT, às vezes você jogava contra o Fineric, e era uma coisa que acrescentava bastante, imagino assim, na experiência dos times. O que você acha, de repente, da Riot flexibilizar isso, e abrir de volta para esses campeonatos que não são organizados por eles, como era nessa época, que era muito bacana, eu adorava ver, se eu não me engano, a PEN foi duas vezes, jogar esse campeonato, e eu achei animal, cara. Para os jogadores, dificilmente algum jogador vai negar, não vai querer fazer, porque é sensacional para a gente, quanto mais experiência a gente tiver, de ir lá fora, é melhor, tanto para sentir palco internacional, quanto para às vezes, jogar contra um time, que você acha que é totalmente impossível de ganhar, às vezes você tira um joguinho dos caras, você fala, pô mano, beleza, perdi três, vamos dizer, e ganhei um, mas se eu ganhei esse um, é porque realmente dá, enfim, essas experiências fazem muita diferença para a gente, mas eu não sei realmente como que funcionava a organização dessa época, eu não acompanhava muito competitivo, então é bem delicado de dizer, mas para a gente, jogador, acho que é bem unânime que todo mundo ia gostar. Quanto mais campeonato, melhor afinal, com certeza. ruim é ficar parado para a gente agora, com certeza. E para 2020, o que você espera, o que você prospecta para a torcida da Kabum, para os seus fãs? 2020, eu espero que seja um ano tão bom quanto 2018, e de tanto aprendizado quanto 2019, que eu acho que eu posso juntar esses dois anos agora, para aplicar em 2020, e ter talvez o melhor ano da minha carreira, é o que eu espero, e eu, como eu já disse, eu quero muito ter um desempenho bom internacionalmente, então, tudo que eu estou focado, vai ser em jogar bem internacionalmente, e trazer um pouco de felicidade para o Brasil, é o que eu quero, é o que eu espero. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, você é incrível, o Ginkedo, vamos ver se de repente pode virar o jogador profissional, esqueci o nome do jogo, não tem o nome do jogo ainda de tiro, ainda não, não sei, não sei, na verdade, mas eu vi que ele é bem parecido com o CSGO, tem a gente falando que ia ser parecido com o Overwatch, por causa das magias, mas eu conversei com alguns Rioters, e eles falaram que não, que vai ser bem mais parecido com o CS, do que o Overwatch. E para a gente ficar só o hype, de repente, quem sabe você não pula de uma categoria para outra. Quem sabe, vamos ver. Valeu, esse foi o Ginkedo, galera, se inscreve no canal, deixa o super like, tamo junto, é nóis, até a próxima.